E se você falou de sofrimento e felicidade, foi uma pergunta, por exemplo, que eu fiz para o Monsenhor Jonas quando eu entrevistei ele. Qual foi o momento, pelo menos, da vida dele, né? Um ápice de glória, assim, né? Da vida dele. E o momento mais difícil? Eu queria te fazer essa pergunta também. Nesse período que você teve, eu vou limitar para o PHN, pode ser? No período que você estava na Canção Nova. O momento de maior glória e o momento mais difícil que você viveu? Vou repetir a pergunta. Na sua vida? O momento mais de maior glória e o momento mais difícil? Acho que o momento mais difícil, né? Foi a morte do meu pai porque eu estava em missão, né? Então, eu estava em missão e quando eu voltei da missão, meu pai já tinha sido sepultado. Então, não participei de velório, não participei de enterro, não deu tempo de viver aquele luto com os parentes. Então, ali, eu estava em João Pessoa, na Paraíba, quando eu fiquei sabendo da morte dele, não deu tempo de chegar para o velório, não deu tempo de chegar para o enterro. As conexões eram muito complicadas. Cheguei na minha cidade meia-noite, meu pai tinha sido enterrado seis da tarde. Então, aquilo foi um momento muito triste, muito triste mesmo. Não pela morte em si, mas pelo jeito que aconteceu. De não estar ali. De não estar ali, de não poder estar com a minha mãe, com meus irmãos, de ver meu pai sendo enterrado e tudo mais. Então, aquilo lá foi muito triste, muito triste mesmo. Mas, uma semana depois, eu já estava entendendo que aquilo faz parte da vida também. Vendo, por exemplo, quantos brasileiros são imigrantes, vivem ilegal em um determinado país e, quando o pai morre, ela não pode vir para o Brasil também, porque, senão, ela perde e não consegue mais entrar naquele país. Então, quando a gente é missionário, a gente também participa desses sofrimentos de um punhado de gente. Quando a gente pega o nosso sofrimento, eu já vi vários sofrimentos iguais. Então, não sou o único. Não fico falando, pô, por que eu? Não. Sofri foi o momento, talvez, o meu momento mais triste da minha vida. E o momento mais feliz da minha vida, mais feliz da minha vida, eu posso dizer que foram aqueles momentos da rodada da camiseta no PHN. Sério? Aquele ali, eu tinha a visão do céu. Então, você viu o centro de evangelização totalmente tomado para os jovens e rodando aquela camiseta. Então, aquela visão, aquela visão de final do encontro, aquilo ali era um êxtase, né? O que passa na cabeça? Então, cara, passa a ser. Porque é muita gente. É muita gente querendo o bem, muita gente fazendo o bem, muita gente renunciando ao pecado, muita gente querendo viver a santidade. E aquela beleza plástica ali de rodar a camiseta, depois jogar a camiseta para cima, cantando o meu lugar é o céu. Então, aquele momento dentro da minha vida missionária, né? Foram, durante 22 anos, os momentos mais, assim, felizes, né? Aqueles sete minutos, né? Que dura entre a música, repete, depois joga a camiseta. Então, ali, porque ali era a coroação de um ano todo de missão, né? Porque a gente ia em Manaus, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Tocantins, Brasília, etc. Ia rodando o Brasil todo, pregando já o tema do acampamento PHN. Aí, de repente, você começava a chegar os ônibus de todas as cidades, tudo mais, reunindo ali. E quando chegava naquele ápice, então não era porque tinha 200 mil pessoas ou porque era eu que estava lá. Não, porque aquilo foi o resultado de uma andada de um ano pelo país, né? Com sofrimento, com dificuldade, saudade da família. Você não está na foto daquele aniversário, você não foi padrinho naquele casamento, você não pode ser padrinho de batismo porque você estava em missão. Saiu com dor de barriga, com dor de dente, com furúnculo, com cocô na calça, aquela coisa, nada toda. Então, quer dizer, houve uma história de um ano e que culminou naquele momento. Então, por isso que aquele momento é fantástico. E quando houver de novo e eu tiver a oportunidade de participar ou não e poder vir para a televisão, como eu disse, não sou apegado e não tenho medo. Para mim, eu vibro do mesmo jeito. Então, aquele momento foram os momentos que mais me deram alegria. Nossa, então, basicamente, tem muito corre ali atrás daquele momento. Que a gente, sei lá, a gente está vendo aquele momento ali e fala, cara, deve passar muita coisa na cabeça. Mas tem muito sofrimento ali por trás que ninguém só não está sabendo. Mas sofrimento natural, né? É, o sofrimento da vida mesmo. Não é um sofrimento assim, não é um sofrimento assim, de você ter que sair de casa. Você imagina, o ano tem 52 finais de semana, né? Sem a pandemia, eu fico normalmente 10 finais de semana em casa e 42 fora. Meu Deus! Então, são 42 fins de semana em missão. Então, o Dunga não é estar em casa no fim de semana, é uma coisa comum. Natural, agora, nesse tempo da pandemia, eu estou no céu. Eu estou todo final de semana em minha casa, é uma beleza. Mas, assim, normalmente, então, são 42 finais de semana fora, fazendo show, pregando, dando encontro, aquela coisa, e 10 de folga. 10 de folga. E para conseguir esses 10, você tem que dizer 100 nãos. Meu Deus! Há pedidos que vêm, pedido de bispo, pedido de padre, pedido de lego. Você tem que ser firme para dizer não, para você ter 10 finais de semana de folga. Então, por isso que esse sofrimento nesse sentido, das renúncias, saudade, deixar um filho doente, às vezes, dentro de casa, sair de casa doente, às vezes, com uma situação pendente para resolver. Enfim, então, o sofrimento nesse sentido, dessas renúncias. Então, a somatória de tudo isso, combina naquele momento. Então, é bacana demais você fazer essa matemática. E aí E aí E aí E aí